Os problemas do Sistema Público de Saúde do Distrito Federal voltaram a pautar os debates no plenário da Câmara Legislativa durante a sessão ordinária do último dia 15. Os parlamentares manifestaram preocupação com a falta de profissionais na linha de frente do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz durante a estação de chuvas. O inseto é responsável pela transmissão de doenças como a dengue, o zika vírus e a chikungunya. Presidente, nós precisamos abrir o olho do governo, presidente. Todo o tempo de calor excessivo vem chuva, o mosquito entra e entra com força. O resultado desse mosquito aí é morte, a gente sabe disso. Dengue, chikungunya, zika vírus já custou muito caro. Nós teremos novamente uma epidemia de dengue, chikungunya e os outros vetores que existem. Então tem que nomear os ACS e usá-los o mais rápido possível para que não morra pessoas aqui no Distrito Federal, como aconteceu no ano passado. Os distritais também cobraram melhorias para os servidores da área da saúde. Fábio Félix pediu a nomeação de profissionais para a área meio da Secretaria de Saúde para atuação em atividades administrativas da pasta. João Cardoso defendeu a valorização salarial dos dentistas. Já Deise Amarilho lamentou a falta de diálogo do governo com a categoria dos enfermeiros, que chegou a paralisar atividades pleiteando reestruturação de carreira. O retorno das chuvas ao Distrito Federal também trouxe de volta os alagamentos na região da Asa Norte. A questão pautou discursos na sessão ordinária do dia 16. Deputados de oposição foram à tribuna questionar a eficácia do Drenar DF, o programa do GDF que prometia colocar um ponto final no problema, a um custo de cerca de 300 milhões de reais. Não teve um plano para enfrentar, foi dito que teve, gastaram inclusive muito dinheiro, palavras do governo do Distrito Federal, mais de 300 milhões de reais, não resolveu. O dia 16 também foi de muito trabalho nas comissões permanentes. 20 projetos de lei foram aprovados na Comissão de Direitos Humanos, entre eles o que institui diretrizes para a prevenção e o combate ao racismo nas instituições de ensino do DF, de autoria da deputada Jaqueline Silva, e o que proíbe a diferenciação entre elevador social e elevador de serviço no âmbito do DF, do deputado Max Maciel. Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou seis projetos de lei. Entre as matérias aprovadas estão a instalação de câmeras de monitoramento nas praças públicas do Distrito Federal, uma proposta do deputado pastor Daniel de Castro e a adesão do GDF à campanha de doação de órgãos e tecidos do programa Doar Legal, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, uma proposta do deputado Ricardo Valle. A lista completa de projetos aprovados nas comissões pode ser conferida no portal de notícias da Câmara Legislativa. Vale lembrar que, para virar lei, todas essas propostas ainda precisam ser apreciadas pelo plenário da CLDF e sancionadas pelo governo do Distrito Federal.